Fala galera, beleza? Moro Dino na área, bom dia sexta-feira ou sexta-fire, né? É o que veremos daqui a pouco. Olha lá, STF anula condenações impostas a Lula por Moro e o mantém elegível. Atenção bumbum na parede aí, falamos sobre isso ontem também aqui no canal, foi o último vídeo do dia. Também falamos sobre Banco do Brasil, PMG, HGTX, antes falamos de Oi e teve fechamento diário. Vou deixar tudo no primeiro comentário aqui, tá? E atenção galera aí, que tá muito animada, preste atenção, temos uma semana de 2,42% de alta. No gráfico diário nós temos 4 dias de alta seguidas e começa um padrão de reversão aqui do nosso querido mini índice. Olha lá o dojizinho, que na verdade é um spinning top, né? Lá no topo da alta, tá bom? E o ativo muito esticado também, quase 122 mil pontos, quem diria isso daqui, né? E agora com essa notícia do Lula, eu não acho que o mercado reagirá bem. Na minha opinião hoje, teremos uma sexta-fire aí, pelo menos na parte da manhã, na abertura. Então de ouro e bumbum na parede, claro, não existem garantias, né galera? No mercado, ele sempre se move a pegadinhas, né? Então de repente, ele pode até abrir dando uma alta, mas acho muito difícil, tá galera? Acho que tanto o meu lado racional aqui e o lado emocional dizem que é dia de uma queda, é dia de uma correção, tá bom? Sexta-feira, nosso Ibovespa subiu legal ontem. Nós tivemos várias ações caindo aí na contramão do nosso Ibovespa, tá bom? Então eu acho que, sinceramente, nosso mercadinho vai dar uma pancada pra baixo hoje. Ele já meio que parou aqui de romper topos no próprio dia de ontem e aí ele tá querendo engatar uma queda. E eu acho que essa queda vem no dia de hoje, tá bom? Então, bom dia, sexta-fire na minha opinião. E claro, você deixa o like aí, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, número de dia oficial e entre no Tegra, não sei se eu falei, eu falei de novo agora, tá bom? E aí, a anulação havia sido aplicada monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. Placar nesta quinta ficou em 8 a 3, tá bom? Então, é a ditadura da toga lá, né? E aí, não tem jeito. Lula parece que vai competir ali no ano que vem. E é o que eu falei ontem à noite, galera. Acorda pra vida, hein? Você tem a responsabilidade de conscientizar a si mesmo e aos outros ao seu redor. Vamos fugir da polarização, Lula e Bolsonaro, e temos que buscar a terceira via, tá bom? Então, foco na terceira via. Não use o voto útil, tá? Vote em quem você acredita, tá bom? Então, assim, e conscientize os outros ao seu redor. Pelo amor de Deus, você faz parte da mudança de um país, tá bom? Então, sem novidades, total de mortes por Covid no Brasil ultrapassa 365 mil. Mas, o lado bom, né? É que o país registrou 3.774 óbitos, ou seja, deu uma queda, né, galera? A gente tava lá aí acima dos 4 mil, né? E aí, agora, apenas 3.774. Apenas não, né? Morte pra caramba, né? Porém, vem caindo aí, tá? Então, o Brasil passou ali a marca, etc e tal, e aí, eles registram 3.774 óbitos. Não sei se eles falam aqui, ó. A média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 2.952 por dia, o que representa uma queda de 2% em relação aos dados registrados em 14 dias. Maravilha, tá bom? Queda é bom. Nós queremos ver esse número aí chegando perto do zero, tá bom? Então, a boa notícia do dia é que a média móvel de mortes tá dando uma recuada, tá? Análise, hein? Mercado vê contra a proposta da Arezzo pela Ehring e risco baixo de algum intruso. A leitura que tem sido feita é de que é uma oferta inicial para testar a abertura da Ehring, diz gestor, tá bom? Lembra? Falei sobre isso ontem à noite. A Ehring recebeu a proposta da Arezzo, ela foi lá e rejeitou, né? E aí, a Ehring e a Arezzo era uma boa, uma bela alta aí no dia de ontem, tá bom? A Ehring nem se fala, então, tanto que foi motivo de fazer um vídeo, tá? Então, a forte alta das ações da Ehring hoje sinaliza que o mercado acredita que a Arezzo deve vir com nova proposta em melhores condições já no curto prazo, dizem dois gestores, com posição comprada em Riachuelo, Renner e Magalu. A leitura que tem sido feita é de que é uma oferta inicial para testar ali a Ehring, tá? E aí, inclusive, abre espaço para eventuais outros interessados entrarem no jogo, apesar de não ter muitos players em condições para isso. Lembrando que foi uma proposta não solicitada. A gente falou sobre isso ontem à noite, tá bom? Então, chegou do nada, falou, não, quero te comprar. Aí a Ehring falou, não, não quero vender. Tá bom? Mas ainda pode ser que aconteça alguma coisa. E, galera, sinceramente, se for acontecer mais alguma coisa, provavelmente a Ehring vai continuar dando uma decolada, então, atenção. E aí, claro, tem até outra matéria aqui aberta. Rolou um... Bom, vou mostrar para vocês, tá? Fica aí tranquilo. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Já vou até avançar nisso daqui, ó. Proposta. Fazer que disparar. Oferta da Arezzo rechaçada pelo Conselho. Abre discussão sobre necessidade de convocação de assembleia. Por quê? Porque quem tomou a decisão ali foi, acho que o CEO, né? E aí a galera acionista, parece que tinha interesse na venda, etc. E aí abriu uma discussão aí sobre assembleia. Olha lá. Ontem, em entrevista ao Valor, Fábio Ehring, CEO e membro do Conselho de Administração da Ehring, disse que a empresa está de graça por conta da queda de ações após a pandemia e disse que não convocou e nem pretende convocar uma assembleia geral extraordinária para levar o tema aos acionistas, o que gerou discussão ontem entre investidores e gestores ouvidos. Tá bom? Então, assim, não gostaram muito dessa decisão unilateral e talvez, eu estou achando, galera, que vem proposta da Erizo aí e a Erizo vai acabar sendo vendida por um valor um pouquinho maior. Tá? Vale tem potencial para seguir em alta, dizem gestores. Após ganho de 70% em 2020, as ações da Vale acumulam alta de 29% em 2021. Tá bom? E aí? Eles estão falando aqui, né? Tem mais potencial para alta. A Ações da Vale tem atingido recorde atrás de recorde nas últimas semanas e agora se consolidam em patamares superiores a R$100,00 por papel, praticamente dobrando de valor desde 2020. Gestores e analistas ressaltam que a mineradora brasileira ainda opera com desconto de aproximadamente 30% em relação aos pares globais, o que abre espaço para ganhos adicionais. Tá bom? É bem verdade que esse gap não será fechado de uma hora para outra, e existe um certo ceticismo sobre o tamanho do ciclo de valorização do minério de ferro. Além disso, a empresa ainda se esforça para se desvencilhar das tragédias em Mariana e Brumadinho. No entanto, mesmo os gestores que têm reduzido a exposição na mineradora afirmam que o movimento passa longe de uma visão pessimista ou uma aposta contrária à ação. Tá bom? E aí? Eles falam aqui, ó. Reduzimos um pouco a exposição na Vale recentemente, mas seguimos com uma posição relevante. Tá bom? Um dos motivos para o otimismo com papel é a perspectiva de que a alta do minério de ferro é sustentável e a grande chance de os preços se consolidarem em níveis ainda elevados. Tá bom? Então, de olho em Vale aí quem está posicionado, talvez seja interessante até segurar um pouquinho. Quem não entrou, talvez você possa entrar ainda com pagamento de um pedágio aí, caso venha corrigindo um pouquinho o caro. E aí quem está de fora e não quer entrar, vai ver alguma outra ação aí, é o que eu falo. oportunidade na Bolsa de Valores tem todo dia, tá? Agora, galera, essa notícia aqui, lá no dia 15 do 4, mas acho que vale a pena falar do dia 15 do 4, ontem, né? Estou viajando aí. Mas olha lá, ex-presidente da Braskem, BRKM5, admite esquema de suborno de 250 milhões de dólares, tá bom? Então, ex-presidente da Braskem e da Eldorado Brasil, José Carlos Grubish, confessou ter participado de fraudes em balanços da empresa e de ter permitido um esquema de suborno de cerca 250 milhões de dólares. De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça americano, nesta quinta-feira, o ex-presidente da Braskem participou de audiência nos Estados Unidos, onde assumiu ter feito parte do esquema de pagamento de propinas na petrocrímica, que foi revelado pela Operação Lava Jato. Atenção, galera, da Braskem aí, porque isso daqui deve dar uma mexida em sua ação, tá? Não há garantias, mas eu vou até abrir aqui rapidinho, ó, Braskem, a gente até analisou isso aqui faz pouco tempo, hein? Deixa eu ver aqui se essa aqui é a mais volumosa. É, ó, tá numa alta astronômica aí ainda, olha lá que bonitinho, mas cuidado, que essa notícia aí de suborno, etc e tal, fraude, não anima muito o mercado, não sei, na minha opiniãozinho, eu acho que a galera não gosta muito de fraude contábil, a gente já teve aí a IRB como exemplo, tá bom? Mas, claro, quem está posicionado aí no ativo tem que buscar mais informação sobre isso, tá? Aqui estou apenas mostrando, né, abrindo uma porta para vocês, beleza? E aí nós temos aqui, ó, que o Banco do Brasil, apesar dos eventos contrários, uma das principais oportunidades do setor, falamos sobre isso ontem à noite também, no vídeo lá de, no último vídeo de ontem à noite, falamos sobre BMG, Banco do Brasil e Hering, se você não viu, assista lá e é mais do mesmo aqui, tá bom, galera? Então, vou deixar o vídeo no primeiro comentário e vocês podem conferir. E, claro, o BC, o Banco Central, busca fomentar a expansão de fintechs para baratear serviços financeiros. Campus também chamou a atenção para o espaço, o espaço que as fintechs têm ganhado dentro do Pix, tá bom? Então, de olho nisso, acho interessante o que o Banco Central está fazendo, isso com certeza vai cooperar ali para a evolução do Brasil, tá? Parece besteira, mas não é. Vou deixar isso daqui no primeiro comentário, não, na descrição e vale a pena a leitura, tá, galera? Não é nada absurdo, nada que você vai enxergar ali o impacto direto nas suas ações, mas, de fato, o Brasil é uma grande potência agrícola, se tem uma coisa certa nos próximos anos é que isso só vai crescer, por quê? Porque para Campos existe, por exemplo, um potencial de crescimento grande para o mercado das agrotechs, fintechs voltadas para a agropecuária, tá bom? E aí, galera, o Brasil ainda é um país emergente e tem bastante coisa para acontecer aqui nesse país, eu acho que isso é um próximo passo interessante, tá? Intervenção, põe em xeque governança de estatais, risco político, derruba ações e preocupa conselheiros profissionais, tá bom? Então, de olho nisso, que aí a gente tem estatal sofrendo intervenção até hoje, parece que não, mas o mercado ele é ligeiro, galera, o mercado sabe quando está rolando, quando não está e mesmo que seja apenas na fala, galera, o mercado não interpreta isso bem, tem que ficar de olho, sempre com o pé atrás e cuidado com esse cara que está voltando aqui, viu, galera? Pelo amor de Deus. Então, deixa o like, se inscreve e compartilha, me segue no Instagram, moradilho oficial, entre no Telegram, daqui a pouco vídeo de análises e tamo junto. Até o próximo vídeo.